Ó Ró Pisado, esse sim faz a festa! Um abração pra nosso produtor, Nelson Rodrigues, o locutor da Rádio Com Sucesso FM. Ó Ró Pisado, pra tocar seu coração. Sentado na mesa do bar, a tristeza é minha companhia. A saudade dela me maltrata, de um dia, noite e dia. Tô apaixonado, tô vivendo de ilusão. É somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toca uma sofrência, aí o jeito é beber. Então me lembro dela, nos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o teu calor. Nem que seja pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Tô aqui no bar do seu dião, tô bebendo todas por você. Alô bebê, eu só te liguei pra ouvir tua voz. Apesar dessa distância entre nós, eu nunca consegui te esquecer. E pra cantar essa é comigo, na humildade e no talento. Meu parceiro, Claudinho do Forró, Moleque do Baile. Canta pra nós aí. Deixa comigo, Forró Pisado. Bora comigo, plantinho. Claudinho, Moleque do Baile. Ó, Pisado, bora assim, ó. Sentado na mesa de um bar, a princesa é minha companhia. A saudade dela me maltrata, de um dia, noite e dia. Estou apaixonado, tô vivendo de ilusão. E é somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toca uma sofrência, o jeito é beber. Então me lembre dela, dos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o seu calor. Nem quisesse pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Estou aqui no bar do seu dião, tô bebendo todas por você. Alô bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar da distância entre nós, eu não consegui te esquecer. Alô bebê, me dê um minuto de atenção. Estou aqui no bar do seu dião, bebendo todas por você. Alô bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar da distância entre nós, eu não consegui te esquecer. Não consegui te esquecer. Valeu, bom dia, valeu, porro pisado. Sucesso, garoto. Tamo junto. Mais uma vez, pra tocar no seu coração. Essa aqui é do meu parceiro Vandinho, um forró pisado. Tamo junto, galera, aquele forte abraço. José Nilson Teclas, o forró que contagia. Sentado na mesa de um bar, a tristeza minha companhia. A saudade dela me mauflada, de um dia, noite e dia. Estou apaixonado, tô vivendo de ilusão. É somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toco uma sofrência, aí o jeito é beber. Então me lembro dela, nos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o teu calor. Nem que seja pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô, bebê, me dê um minuto de atenção. Tô aqui no bar do seu tião, tô bebendo todas por você. Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar dessa distância entre nós, eu nunca consegui te esquecer. Essa aqui é pra tomar todas, curtindo. José Nilson Teclas, o forró que contagia. E o telefone para contato é o 12991991218. Pode ligar. Sentado na mesa de um bar, a tristeza é minha companhia. A saudade dela me maltrata, hoje o dia, noite e dia. Estou apaixonado, tô vivendo de ilusão. É somente ela, pra me tirar dessa solidão. Se toco uma sofrência, aí o jeito é beber. Então me lembro dela, nos momentos de prazer. O jeito é ligar, quero sentir o teu calor. Nem que seja pelo celular, eu quero ouvir a voz do meu amor. Alô, bebê, me dê um minuto de atenção. Tô aqui no bar do seu tião, tô bebendo todas por você. Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar dessa distância entre nós, eu nunca consegui te esquecer. Alô, bebê, me dê um minuto de atenção. Tô aqui no bar do seu tião, tô bebendo todas por você. Alô, bebê, eu só liguei pra ouvir sua voz. Apesar dessa distância entre nós, eu nunca consegui te esquecer. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma